Música 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 Não se esqueça de você, não se esqueça de você. Não se esqueça de você. Você é o melhor, hein? Au! Música Bahima Ah Bahima Meu Deus é me adeus Estar ali pormtades I ellervaria para que você crieça Claro que você... Ah Ah Inccenei que estou com sua identificar Bahima Eu não gostaria nada Eu conheci meu filho, e o filho quer dizer significa que eu sou vinho, na minha vida, mas o filho quer dizer o filho, mais o filho quer dizer? Eu sou do filho, mas eu sou crê-me, por que a parente que ele está me libertando? Porque ela quer dizer que ela não quer dizer, Deus quer dizer o filho que não quer dizer. Docteur? Você quer dizer? Você quer dizer. O que é isso? Vocês estão aqui em casa? Não acontece o que você tem aqui em casa? Ei, você não vai nos casa? Você não vai nos casa? Você está aqui? A verdade eu vou nos disser um filho. Você não vai nos cas aqui em casa? Você quer dizer que não está aqui? Você não vai nos casa? Só que você está aqui no bom? Você está no problema? Tá bom, vou citar isso Quando esse bêbe disse tê-e-dea Bontenso. Seu gente que ela sobe, ela não consegue mais não consegue. A pessoa que ela a preso e sinto a vaga sua fila. Ela élete-la sinto. Pense na minha fila e luta Wear uma puta e ela. Como dizem que quando eu cheguei a pris rádio e ela não dá-la. A gente não sabe? A gente não sabe a sua fila, então a gente não sabe. E a gente não sabe a gente nem também. A gente não sabe. A gente não sabe. Eu sei que não sei a gente. Mas eu vou falar sobre isso, é que você quer dizer, nós temos que sermos no Brasil. E é que é isso mesmo. Por que você, se torna a Ucrânia e não quer dizer que você quer dizer. Você tem que dizer que a gente tem um o sonho. Não tem um pain de forma. Não se torna bem certo aqui. E. Tchimimpa, nos seus pais tão duram. Os meus pais têm um pain de forma diferente. Por que você quer dizer que é um o seu vento? O meu ser, eu. Mas Dabih, você é o bom excelente. Nós temos um deles, Você vê que você não acredita no coração. Isso é. Não é o mistério, não é o que você não conhece. Você me dá um alcanado para você. Você vai ver que o amor, eu sei que você vai ver sua vida. Mas você pode me dizer que o dia do dia do dia. Você tá aqui em casa e com você. Você não consegue o dia? Ele é eleva. Cê tá a minha atualidade? Dudas, fala sobre eles. Olha, ela não fala sobre eles. Então, tu não achamos que esse, ela não fala sobre eles. A pergunta que você quer dizer que eles não tinham. Quando ele disse que você quer dizer, vai para o seu dinheiro fino a sautores. O que é o pessoal? Tá a sua fonte. Pera, você sabia o que eu vou. Sei que isso aconteceu! Ahem. Você disse que morrigeram seus filhos, sei que ela decida ela estava lá. Mas você apamar as coisas do que ela estudia ela. Você sabrá queria dizer elas você o seu filho e te dia! Você disse que ela costuma isso, mas você yes? Não, eu peido nem nos company. Daquele negócio de que quererm� seus filhos. A Em cima do que você não quer dizer ela, которую você está aqui porque ela tem sua mãe da gente. O homem, já não puiço, se cair de ver como ele fica ali nos nós. Ele vai ser assim e não importa. Você está onde? Ele deve ser aqui, não importa. Vou te ver com os outros, mas ele vai ser assim. Ele vai ser assim. Se vai cá, não é isso aí. Abana? O que? Você disse que essa minha mãe. Ela foi fechada no teste. Ela foi fechada. Quando a sua mãe foi fechada, ela foi fechada. Ela foi fechada, ela foi fechada. Ela foi fechada para mim. Mamê, ela foi fechada. Ela foi fechada. Eu não fui fechada. Você deve ter preso? Feste, eu sei. Eu sei que você pode te ver, eu não sei o que acontece. Você tem que se sentir que acontece? Você sabe, babia, essa é a me chamar de cabeça. Eu sei que é que eu sei que é isso. Eu sei que é isso. Ah? Eu sei. Tu não vai? Eu sei que é isso. Eu sei que é isso. Você está preso e mas você pode me buscar. Você passa e você pode me buscar. A minha situação está me descansando assim. Como você viu, que nem você. Não, mas se você gostou de ser. Você gostou de ser. Dominou, eu disse, você gostou de ser. A mim normalmente dele vai ser. Mãe ou eu gostei dele? Sim, tá bom cheio! Eu gostei dele e não sei que não. Mãe vai gastar com a conta. Você vai ficar com a casa da família dele. Não tem nada de ver aqui. Adem, o outro lado. Ela me deu a desculpa, ela me deu a pedido. Quem? Eu vou fazer uma casa para o hospitalar. Você vai lá? O Dr Chakim, ele vai fazer um resorte-se no Brasil. Você vai lá? Você vai lá? Você vai lá? Eu vou lá. hehehe Tá wievitt Onde está você? Não Não Vá gente em ev會 Não v suite para a casa Vá gente Você que Eva E retrouve estarada na casa e a though Você acha de às vezes é mais um esc Mina Acho que estava devido falar E a gente a um carregado que quer dizer assim... Que você faz uma pessoa mais está minima. Quem ouviu o senhorsephe? O canal do que vocês são os resorts de diamantes. Não é possível, se não é pedir que se testassem os doctores a um resorte de diamantes. Mas não tem-se, mas não. Isso se trata muito de que uma poseu. Mas não sei que foi que a esteja feita do seuSeca. Então, olha o fundo... E se chama do fundo do seu desempenho? Apenas o fone de minha mãe. Muito bem. Você vai ver com o fone? Não. Você vai ver com o fone de Deus. Bebys? Você vai ver com o iPhone 7 Plus eico. Tem um fone que vai ver com ele. e aí como eu estou aqui, eu tenho uma empresa, eu tenho um dinheiro, mas não soubem, se fiquem com meu pai, mas não é o meu pai, e que eu não soubem? e eu soubem, eu soubem, e eu soubem, mas eu soubem, eu soubem, eu soubem, eu soubem, Se calme, se calme, se calme. Se calme, se calme, se calme. Se calme, não se calme. Você vai tá no carro. Deixa eu te calme. Quem, ele está no carro. Meu pai disse que ele lhe disse que ele não era em casa. Ele disse que ele era em casa. Então, ela não tem uma é a para mim. Não! Eu o meu querido, seja, aquele que quer que a comida, é assim, seu cabelo sozinho era diferente, eu disse, eu disse, mas que ele estra na mão, eu disse que derrubou, mas eu disse, eu disse, eu disse, eu disse, eu disse, o dia está sem acidente. Então, eu disse, eu disse, eu disse, Eu que estou a ver a tua casa e teuchando, você está sempre montando. Você tem que me suba e me consta. Você tem que estar em casa e a casa no casa. Quem vai construir? Não tem nada, não. Se a me dar a tua casa. Quem vai construir a tua casa? Chegando aqui na casa, você vai construir aqui. Você não vai construir isso. Mesdita, quem não tem aqui? Para você. Vamos lá! Você sabe que vai ficar aqui! Vamos lá! Vamos lá! Ei! 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 Ah je lũ é eu, para fazer atrás dele! Jani? Eu o'relbí, vou te lũ. Eu não sei! Eu disse que ele não gostava, ne me envejeu. Eu acho que ele queria! Estamos no 1,000 reais por favoriço e você achar com o tempo. A 1,000 reais por novo é a 3,000 reais por muito. Mas negou o que ele não esteja! No challenges! Não conheço muito não. Não conheço! Você consegue ver isso? Você consegue ver se eu. Você quer ver se eu? Eu não sei. Eu sou eu a esperança. Qual é o que você disse? Você vai ver se você quer fazer? Eu também tenho uma vez que eu tenho 3 mil anos. Então, eu tenho 3 mil anos. Eu não tenho dinheiro para o meu papai e disse que eu não tenho uma coisa. Aqui os anos eu funcionei. Já encerramos continues. É muito grave. Conversa. Nós temos aqui na casa do nosso bairro. A casa do nosso bairro é citar. Vamos ver. Hoje é a gente aqui. Hoje é sempre que vamos lá. Jovem guy. Agora, excluding ele. Já as artistas, Como é o meu amor? Você tem uma boa ou fica? Você é bom? Você ama. Boas! Boas! É que você quer? Quase? Beleza. Quase? Ok. Mas, você pode falar sobre isso. Você disse que o meu pai disse que eu sou eu, ele vai ouvir sua mãe. Ah, eu te disse. Você vai ouvir sua mãe? Você vai ouvir sua mãe e não vai ouvir sua mãe. Você vai ouvir sua mãe. Não, não sei. Não sei. Não sei, não sei. Não. Não há mais uma memória aqui! Não há mais uma memória. Eu gostaria de ouvir o teu parceiro! Eu gostaria de ouviria seus companheiros! Meus que você gostaria, eu não tenho. Você não vai me ouvir. Eu te vejo com aיי. Eu te vejo com ailiyor! Eu te vejo com a vontade de ouvir o pastor! Por que você me faz isso? Eu realmente não vá ouvir ai o senhor! A� sua vida é a minha família! Não 8A mas chance, resilient, cobram madera até a próxima missão гоza,程 Beckerman? você veio aqui? meu filho, cara! agora eu não sou você é meu filho? 응 qual é seu velho? você está tivéssemos queiram i Tier 2 ster 5h , eu não sou eu pessoal eu gosto X quando você foi ridiculously Como se aperfei? É assim. Você tem uma casaiedade. Você não está aqui, né? Você quer mais que aí. Ah, cê, gente. Ah, é isso aí. Você quer fazer isso aí. Ah, não, não. Só quer fields, pq. Todo isso, sábado. É um grande. Eu vou te mostrar o que é a minha vida. A minha vida é uma segunda vez. Não. Você pode tirar uma desca. Você pode tirar uma? Você pode tirar uma desca. Dê-me-sica. Dê-me-sica. Que isso é para gente. Ah... mas que eu sou tu. Tu é isso. O que é isso é melhor? Isso é porque eu não sei que eu sou eu. Mas... Eu sou eu porque... Eu sou eu que ele tinha um programa para a gente. Então... Você é isso. Não, não vou me deixar aqui. Não, não vou me deixar aqui. Vou ver, Fato. Não vou deixar o seucedor aqui. Não vou deixar estava aqui. Deixa eu me ver com ele. Não vou deixar o seucedor. Não vou deixar o seucedor com os seus filhos. Eu não sei, eu não sei. Meu filho não poderia me dizer mais não sei. Ele não pode causar sua vida. Ele não pode causar sua vida. Ela foi e chamada de filha. E, então, ele me acorre. Ele disse que ele me mandou. Ele disse que ele não queria. E aí? Eu não sei. Ele é um traço e fiel. Ele disse que ele estava nos filhos. A gente tem que fazer o seu casa. A gente quer fazer isso. Porque o teu filho começou a aprender mais depois eu não vou conseguir fazer a sua mão. Eu não sei. Eu não sei. A gente não habia nada. A gente tem que ficar lá dentro do meu trabalho. Eu não vim dizendo que este homem só. Eu entendi em minha vida. Ele tem que ficar em nosso espaço. T Thom Narcã. Vamos lá. O que você já pediu? Abre! Você está está sobrivel com a vida. Não deve acelerar! Não deve acelerar o meu irmão. Querida agora. E fazemos uma minhas setas. Minhas minhas. Ah, aqui está. Isso que está nessa. Você que vai fazer? Olha aí. Você não tem nenhum de mim? Me pega! É isso aí! Nós acho que não somos grandes, porque eles não podem ser importantes. Eu não sei parte do que elas... E no final! Você tem family? Você não tem que fazer isso! Você não tem que fazer isso! Você não tem que fazer isso! Agora estávamos como eu me tímido! o que você quer dizer? Deve dizer isso aqui no entanto. Eu não sei. Eu não sei. Ei! Ei! Ou você está ouvindo? Você quer dizer que eu não sei. Eu não sei, eu não sei o que eu vou dizer. Você não sei. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. E porque essa é? Essa é a sua conta, vocês vão falar da música pra vocês. Olha, olha, o que a gente aceita? Parece que ela é de forma guia a braga, você pode dois me desafiar E agora vão me dar pra você? E agora foi? Eu não sei, é o meu pai! Foi meu pai! Eu conheci meu pai a fisca nua. Porque você canta eu e eu quelques mãos. Você precisa de uma coisa ruim? Era a sua mãe e eu me fazer a sua mãe. Para... Como eu não estou... Como você está ouvindo? Como você está ouvindo? Ei! Você está ouvindo! Devemos imaginar. Ado... Você está ouvindo o seu lado para a vida? Fabi. Não está ouvindo o seu destino? Olha... Eu fui... Eu fui... Que pareça a caralha! Ei! Ei! Beleza! 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 Beleza, Mepan! Se a fulino, se a fulino, eu louco! Eu vou te chamar, tivinho! Se a fulino, se a fulino, O que é isso? Los bactérios são rurros e rurros. Não, não é prazer em casa, mas não é prazer. Não é prazer, não é prazer. Mas não é prazer. É prazer e não se afirar. Não é prazer em casa. Não tem nada de ver se ver com você. Não é prazer em casa. O que é meu filho? Mamma! Seu filho vai! É meu filho! Seu filho vai me dar! Ele vai me dar! Seu filho vai me dar! Me dá para que não fale, não é isso! Você vai para que se fale! Seu filho vai me dar! Seu filho vai me dar! Tanto é meu filho! Mas eu não sei que ele ficou! Mas eu não sei que ele ficou, Hoje você não vai ficar feliz, você vai ficar feliz com o que você vai ficar feliz. Quando você está nos empregados, você vai ficar feliz com o que você vai ficar feliz. Não vai ficar feliz, mas depois da minha mãe. Você vai para mim? Mamma! Como você está aqui? É isso aí. Aqui. Aqui. Você tem o que você está ali? Ei! Você está dizendo que ele não sabe que é que ele não está com você? É que se fala que ele não sabe. Como é que ele não sabe? Ele não sabe. Ele não sabe se dizer que ele não sabe. Ele não sabe que ele não sabe. Você está aqui. Olha aí. Que é isso? Tem access some que você você nging em luz. Como o que é o passeio te empolgwi. O que é que é? Exilezo ele te encar마! Eu senhoro. Eu fazia isso! Você tem um passeio de mi regards! Di turnover de mi rangida! O que é todouse é? O que é que é? O que é que é!!! Quem que eu isto? É todo um erro! Você pensa ne me diz! A verdade. Você pode fazer os meus amigos. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não, não. Viu? 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 Não, não. Viu? Viu? Vamos lá. Adiós. Vamos lá. Ah, não vai agora. Não vai agora! Não vai agora. Ele tá, seu cara. Você tá ali. Ele tá ali. Vamos lá. Não, não pra onde é o 해도. Muito obrigado. Eu quero manter oito hoje. Então eu vou passar hoje. É isso mesmo! Eu sou uma dica, uma dica nasce mesmo. Eu sou uma dica. Você pode fazer uma dica que a gente me fala de um bebê? Temos e vamos." Eu sou uma dica que você sempre quer fazer com ela. Eu não quero saber se mostrar o que eu estou falando. Eu sou uma dica. Uau! Eu sou uma dica! o que você está fazendo? você está assistindo? vim para eu ver para eu ver para eu ver eu vou abrir minha família e você vai descobrir você não sabe eu não sabe você está ouvindo não sei não sei não sei não vertex não sei não sei não não Eu sou o bolo bem, Zondevete Amém.